E aí rapaziada, olha só Finalizamos já aqui os ajustes, galera Único detalhe, gente É a porta, né? Que a mangueira aqui, a borracha que eu comprei É muito grossa aqui, ó Ela tá muito dura pra fechar Regulada com a borracha antiga Eu até troquei, botei a outra borracha Ficou bom, né Alexandre? Agora com essa já, mas aí eu vou ver depois Fazer uns ajustezinhos Mas por dentro, gente Isso aqui eu vou reformar esse banco depois Pintar, olha só Olha os detalhes de De estofada aí Como ficou bom Frentinha Ó, já tá finalizada Já vai partir Hoje da Restaticar Olha só os pneus Muito top, viu galera? A pintura ficou boa, sensacional Agora a gente, abre lá pra nós ver O cofre, Alexandre O vidro, ó, as borrachas Muito top, viu galera? Aqui, ó, o retrovisor Deu um talentinho Botei um acabamento aqui, ó Que não tinha Meu, tá muito top O cofre Aqui a associação A gente vai mexer em tudo Olha os detalhinhos, gente Cromado A parte de A forragem Aqui, ó Muito top Sensacional, hein Alexandre? Show de bola Agora é só levar a porção Porção pra dar aquele talento no motor, né? Aqui as bagacedas Peça que eu troquei Espuma que eu comprei Tô levando O Alexandre me doou Umas peças aqui pra Marajó Tô levando Meu, a caçamba Eu vou levar, galera Mas eu não vou Usar isso aqui, não Essa caçamba Eu vou fazer umas madeirinhas aí Colocar Olha que top Sensacional Alexandre, valeu, hein? Foi bom enquanto durou, né? A gente que agradece Sensacional, galera O trame Santo Antônio Eu vou ter que fazer um trabalhinho Nele ali De fixação Tem muita coisa pra fazer aí, né? Alexandre, como que é? Tem muita bagaceira ainda, né? Tem muita bagaceira E vamos arrochar agora, galera Esperando o caba Chegar pra gente carregar Vocês vão acompanhando tudo aí, ó Alexandre, encerra o vídeo aí Bom, quero agradecer ao Passarote aí Ao nosso amigo Douglas, né? Que deu aquela força Pra Passarote trazer também, né? Passarote Então quero agradecer a todos vocês aí A Loura Que veio a gente conhecer pessoalmente Um grande prazer Um grande abraço, Loura E a todos vocês Que seguiu essa saga aí Junto com a gente Graças a Deus Finalizada Celeste tá gravando Pro canal deles também, galera Ó, se vocês puder Fortalece Tira o celular do meio, Celeste Tá gravando também Pro canal deles Então quem puder Segue a Celeste Segue o Alexandre Eles trabalham aqui Marido e mulher, né? Vocês veem que o trabalho Sensacional A gente tem que fortalecer O trampo deles Olha só, galera Porque foi muito top E eles se entregaram de verdade Nesse projeto aí Sim Alexandre Valeu A gente que agradece Celeste Valeu, hein? Valeu Foi muito top, gente Ó, mas espera aí Passaroche Pra finalizar Hã? Como que é? Vou pra galera Seu boneco Seu boneco Faz aí Ó aí Agora é só ir pra galera Ó o seu boneco aí Da hora Até a próxima aí E vocês aí Como diz o Alexandre Tem muita coisa Pra fazer ainda, galera Olha, a Celeste Tá gravando também Sensacional, viu gente? Top Aí, rapaziada Os cabas chegou, hein? Ó o bicho Ó o jeito que nós vamos nela E eu vou andar de raio louco Sem pena Pela segunda vez Eu já andei em uma só Vai no Piauí do meu tio Pode encostar a mão ou não? Pode Será que ficou bonita, bicho? Ó Nem chame Que eu não quero trocar Na sua Hilux, não Olha que da hora, gente Falta colocar o para-choque ali Os cabas que vai levar Ó, é o caba do trevo, né? Trevo Hã? AP, desmanche E desmanche trevo AP, desmanche E desmanche trevo Inclusive nós vamos passar lá Pra pegar o motor, né? Você errou o golpe aí, né? Você é o? Adriano Adriano, ó Desmanche trevo Vamos passar lá, né? Pra pegar o motor Do, do, do chevette Pera, pera, pera O que você tá fazendo, menino? Pera, 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 pera Rapaz, eu tô pegando fogo vivo Pegou fogo na costa, eu não vi Rapaz Vai, a gente vai empurrar Senão a gente não sobe, não Vai empurrar? Mas vai Bora Vamos arrochar Você vai montar em cima Vila da puta Eita, meu Deus do céu De uma vez É de uma vez? É Eita, vai Tem freio, pô Tem Você soltou, fila da puta Eita Segura no freio Segura no freio Pera aí Segura aí É só subir aqui Pera aí Aê A gravação é ou não? Não, oxi O bom é na bagaceira Olha que da hora, gente Ó Agora Aqui eu vou ter que trocar Essa borracha, ela tá muito justa Gente Tá muito bonita, bicho Olha só Nossa Que mais bonita, viu, gente Olha só Hilux puxando a pampinha aí Aí o cara faz aquele meme lá Hilux a 240 e a pampinha atrás Colada Caraca Vamos arrochar A gente deu uma parada aqui, galera Pra mudar ela de De lado Que a bichonali tava Sambando Olha só Olha Joga ponta aí, ô Não, pera Pera, desce no Pô Pode deixar Pode deixar no celular Eu vi o parceiro no celular Falei, velho Tem que ajudar Olha Tem que filmar, né, né, né Tem que filmar, né, né É o ganha-pão, pô É o ganha-pão, senão não E quer o que eu tenho no bolso Nessa pampa velha Fala logo Eita Como que é Olha o paraíba, né O cara chegou Quer o que eu tenho no bolso Nessa pampa velha Depende, vamos negociar Olha que da hora Rapaz, rapaz Não brinca não O homem já quer torar a pampa no meio, galera Hein Como é que tá E é chique, chique, madeira, né Quer 20 mil nessa pampa aí Já vai embora pra casa 20 mil 20 Ó, pega aquele pneu ali E manda pra ele ali, ó Não, parcela 20 mil Faz parcelado Três vezes, ó Aí Três vezes Nós já carrega ela pra lá, já Motorzão AP Feito E aí AP, AP, por quê? O homem já botou dinheiro na pampa, gente Na época Na época Eu saia com os HTzinhos aí O CHP Agora o AP Eu bato 3 de 20 Pode ir Nós já entrega lá Não vou nem pra São Paulo mais Faz em 3 vidas Você é parcela em 3 vidas Porque eu começo a pagar nessa vida Aí eu morro Venho na próxima Da hora, viu gente Olha por baixo Você arrumei uma cabine Hoje Dá uma olhada Estou pagando 10 mil Numa cabine da minha F1000 Dá uma olhada por baixo Olha os parafusos Olha os freios Olha os freios Olha lá embaixo Olha o eixo lá de trás Mola Jumelo Então, cara Esse que é A pampa A pampa é fecho de bola Se ficar pizinho hoje não vale nada Da hora, viu gente Vamos arrochar Rapaziada do céu Olha o que aconteceu aqui Nós temos que Orar a Deus, hein, meu Senhor da glória Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Olha só, gente Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cara Eu estou arrepiado, cara A roda caiu Saiu rodando O senhor viu? Eu vi Pode filmar o senhor? Pode, pode filmar Meu, olha Você está arrepiado também Meu, eu estou Eu estava passando uma BMW Do lado de vocês ali Sim O pneu não pegou ninguém, não? Não Senhor da glória Olha o pneu pegando fogo lá, ó Olha o pneu pegando fogo lá, ó Olha lá, ó Deixa os caminhões passarem, ó Olha lá, olha lá Olha lá a fumaça lá, ó Olha lá Olha o pneu pegando fogo lá, gente Olha lá, olha lá, olha lá, olha Olha Gente do céu, cara Caiu a roda, galera Caiu a roda Eu pensei que tinha batido no seu carro Quando você encostou ali Não, não, não Caiu a roda Não teve nada a ver, não Cara, eu estou arrepiado, bicho Assim, de Que o sus que nós teve Não, mas tudo é com dificuldade mesmo A gente tem que ir, ó Arrancou a roda Olha lá Eu estou de Olha lá, o pneu pegando lá, mano Estou falando, olha lá, ó Eu vou lá buscar ele Aproveitar que quando vamos sair daqui Vai dar um bom tempo, né? Você não vai conseguir pegar aquela roda Está quente, cara Não, eu vou lá buscar Eu vou lá buscar para ver como é que está Gente, que coisa, galera É bom Chama o guincho aí para te arrumar Ó, tio Não, eu vou estar no posto ali, ó Não, mas tu vai arrastando Agora eu só vou ter que arrumar Ei Olha só, galera Ô, eu vou buscar a roda lá Não, buscar, porque dá para... Valeu, meu querido Obrigadão, viu Ó, ei Ei Canal Passarote lá no YouTube Canal Passarote no YouTube É, depois você dá uma olhadinha lá Vai estar lá Beleza Vamos lá Vamos juntos Ele parou, galera Eu pensei que tinha batido nele Mas arrebentou a roda Que coisa, gente Eu vou buscar a roda lá O posto está longe daí Só aconteceu aqui, tio Cadê, pegou? Não, não, só passou Tio, só aconteceu? Acho que não pegou, não Curtiu o rolamento e saiu a capa assim, ó Que coisa Vamos lá, Paulinho Vamos lá, Paulinho Vamos para o meio Vamos para o meio É questão de vir olhar aqui, ó Nós estamos aqui na... Na Yanguera Vamos lá, ó Olha o fogo lá, ó Meu Deus, gente Só Deus, hein Estava uns 100 por hora, galera Foi Deus que guardou nós Vamos ver o que aconteceu ali com aquela roda Olha o pneu ali, gente, ó Olha o pneu lá, ó Pneu do lado de lá da... E ali, eu acho que foi a hora que estourou E ele veio rodando, ó Será que vem na velocidade? Ali deve ser fagulha de ferro Alguma coisa que... Que escapou para lá Vamos ver, vamos ver o que é Provavelmente é o freio, a campana Entendeu? Ele caiu ali, ó Ó Ali foi a campana É campana, né? É Meu É, ali é os pedacinhos do ferro Que caiu quente Pegou fogo Vamos ver, ó Olha o jeito que está, galera Meu Deus Olha, olha só, velho Vamos ver o que caiu aqui, ó Hã? Será que foi a fagulha? Ele deve ter caído ali, ó Hã? Vamos embora, não tem não Mas eu acho Que só foi algum pedacinho de ferro, sabia? Algum pedacinho de ferro caiu e... Com certeza foi isso Ó, vou ver pelo meio aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui é o teto, né? Ó Ó Bom, eu não sei exato o que foi, gente Aqui é pedaço dela Pode ser um plástico também Caiu aí e pegou fogo Vamos ver a roda A roda saiu rodando pra lá Olha que louco Meu Deus do céu Vamos ver lá Mas olha a distância que foi parar Ali, ó Foi borracha, algum plástico, sabe? É Até uma ruera pegando fogo Que caia ali e pega Porque ela parou lá E veio pra cá, ó A roda Ó, vamos ver ali, ó Que coisa, bicho Ó, a torinha tá lá na frente, gente, ó A gente parou lá Eu fiz questão de voltar aqui pra Ver o que que tá acontecido ali no No fogo Mas o rapaz já tá apagando lá O rapaz da Já vai apagar E vamos ver a roda É até bom pra gente ver o que aconteceu, né? Ó a roda Gente do céu É o que eu te falei, ó Moeu o rolamento E não estourou, não, ó Não, ó Ó, o que pegou fogo lá Foi as bichinhas daqui Esfera Foi As esferas, ó a outra aqui, ó A capa do rolamento Ó a capa Já um pouquinho Mas o que pegou fogo É as esferas daí de dentro, ó Aí o pneu tá bom, ó O pneu tá novo Zero, ó Isso aqui foi o que pegou lá no paralama Caraca, né Vamos lá levar, né? E agora pra levar aí? Ó, leva agora Ó lá, o rapaz já tá apagando Vamos lá levar, gente Todinho tá do outro lado lá Tá brincando, né, ó Hein? Voltando à infância, né? Ela pegou o pneu lá, gente Andando na beira ali Achamos uma pá Olha Uma pá da Tramontina Vocês acreditam? Ó o homem com uma pá lá Eita, meu Deus do céu Olha aí, Toro no meio Olha que situação com o Noitar, tá vendo? Toro no meio Probleminha dá mesmo, filho Agora Toro no meio Toro no meio foi tudo aí, ó Toro no Toro Olha aí, ó Rapaz, gente, ó Olha lá, então Não, mas por um lado Tem um lado bom, ó Arrumamos uma Uma pá da Tramontina Ó o que sobrou aí Que tão rachunado Galera do céu Mexe, pô Meu Deus Não, isso aqui nós faz Manda pra lá Que nós desenrola esse eixo aqui Olha só, rapaziada Nossa, estourou tudo Mas graças a Deus Com a Pampinha Com a Torinha Não aconteceu nada Aqui eu vi um negocinho Deve ter batido lá Gente, graças a Deus Foi um livramento, meu Foi um livramento De verdade, isso aí Olha, de verdade Agora vamos esperar E aí? Vamos esperar agora, né? Pessoal É que daqui Eu vou ter que ir pra São Paulo Lá no Rio da Cedra Meu amigo Adriano Vou levar você Eu vou voltar Vou pegar o Adriano Americana Vamos pra Arapongo Buscar um motor de Mercedes Meu Deus do céu O Adriano já sabe o que dia aqui Só quinta-feira Nossa Depois eu falo Por que que andam o Adriano Mas eu vou falar uma coisa pra vocês Eu conheci eles hoje, gente Eles são do... Ele é da... AP Desmanche AP Desmanche Fica em... Portolândia Tá E ele é do... Alto Peça Estrevo Desmanche também, né? Isso Eu já gravei um vídeo lá Santo Antônio de Poça Santo Antônio de Poça O nome do... Não Alto Peça Estrevo E Santo Antônio de Poça é o que? É a cidade Ah, ali não é Jaguariúna não? Não, Santo Antônio de Poça Poxa, eu pensei que era Jaguariúna Terra do Netão Do Netão Ah, entendi Galera, e parece que a gente se conhece há muito tempo já Graças a Deus É... Bateu, né? É pura risada É pura risada A gente tá aqui Olha o BO daquele Não, olha o BO que deu Olha a risada do cara Isso não tem preço, cara Meu Ó Isso não tem preço, cara Não tem preço, né? Fala a verdade Olha o tanto que a gente andou lá já Já voltamos 10 quilômetros Oi? O fogo, o mato Você fez o vídeo do mato Pegou Eu acho que ali foi as esferas As esferas dos rolamentos Caiu lá e pegou fogo Olha o jeito que tava isso aqui, ó E agora queimou tudo ali Quase derreteu, ó Quase derreteu Não, ali Então agora Agora é esperar, né? Vai vir o socorro de nós aí Vai socorrer nós Vamos botar pro lado do vento, gente É aventura, é assim mesmo E tudo na dificuldade vai dando certo aí, ó Rapaziada, nós tamo esperando aí, ó Pessoal vim pra resgatar a nós Que coisa linda, hein? Que mais bonita essa torinha tá, viu? Olha E não tem outro jeito Tamo esperando Vamos fazer sabe o que agora, ó? Jogar dama Pode jogar dama, filho Olha aí, ó Abre aí Vamos ver a dama, meu amigo Abre o pacote aí pra nós jogar dama Se quiser comprar essa dama aí, galera Ó, entra na descrição do vídeo Que tem essa dama aí, ó Pra vocês brincar, interagir Dar de presente pra criança Bagaceira toda Vamos jogar dama, homem Essas dificuldades Você pega e joga dama, né? Pra passar o tempo Tem que tá risada É a dificuldade, fala aí Nenão Vamos arrochar Eu vou ganhar do céu, viu? Hã? Eu vou ganhar Vai ganhar? Quero ver Quero ver E a dama é dobrável, galera, ó Você consegue colocar ela em qualquer lugar Ela modela direitinho as coisas, ó Vamos jogar Fabricação, passarote O homem falou que vai ganhar de mim Pode socorro, não vem Vou pegar o passarote Arrumando uma madeira aqui Qualquer, ó Vamos lá Sai aí, já O Jorginho chegou O socorro chegou Ô, meu socorro Aí, ó Mas já virou ela aqui Carretinha tá ali, ó Ele chegou no caminhãozinho Ele vai descer aquela saveira Que é pro Jorginho voltar E a gente continuar O Adriani Continuar levar ela pra São Paulo Mas não aconteceu nada com ela, gente Graças a Deus A Torinha tá aí, ó Sem sal Olha que da hora Muito top Vamos carregar agora Fazer todo Procedimento Jorginho olhando aí Aí pra completar Enganchou aí, Jorginho A mola O negócio enganchou na mola, gente Então aí Que loucura Eita, meu Deus Vamos descarregar a saveira agora E vamos arrochar É uma aventura Olha aí, galera Já colocamos a carretinha em cima O rapaz da Hilux já foi Que ele precisava resolver o negócio de São Paulo cedo E agora a gente vai colocar A pampa aqui, ó Aí, ó Só amarrar e Zé Fini Já é Olha Torcer aí pra dar tudo certo Se Deus quiser E vamos arrochar, gente É, Jorginho Olha o homem aí Pensa no caba desenrolado, gente Pensa no caba Olha Lagoando o véio pé embaixo, hein Da hora, viu, galera Muito da hora Infelizmente aconteceu isso aí Agora é Trabalhar e Vamos arrochar Olha a pampinha aí Eita, coisa linda Vamos amarrar a bicha agora Olha lá Nós vamos até o posto Com o caminhão Deixar a carretinha lá Colocar a pampinha em cima da Da plataforma E partir pra São Paulo Olha só Jorginho tá aí, hein É luto Hoje foi puxado Fala aí, Jorginho É assim mesmo É a roxa Importante que nós tá com vida de saúde aí Da hora, verdade Olha aí, ó Vamos encostar aqui no posto Descarregar o Aplatar a carretinha Descarregar tudo de novo, né É E fazer o certo Eita, galera Rapaziada, já trocamos aqui Já, ó Colocamos a pampinha aqui Vamos meter marcha agora Todo mundo comido, né Almoçado Quase cinco horas da tarde E nós aqui Tava programado pra chegar Meio dia em São Paulo Mas é assim mesmo, né A luta é nossa A luta é brava O Jorginho vai ficar por ali, ó Dando um talento na Na carretinha Vamos meter marcha Jorginho A sovelha tá ali pra puxar A sovelha tá Vai acabar, né Ele vai levar rodando, né Vai levar rodando Aí sim Valeu, moleque Tudo de bom Vamos meter marcha agora Vamos botar pro lado do vento A chavinha Espera encher Eita, rapaz Bora Ó, cara Bora Senhor Guarda nós, senhor Vamos que vamos Botar Deus pra guiar nós E o resto nós desenrola E vamos Olha quem tá no retrovisor aí, galera Olhando pra nós Eita E o bichão chutado, hein Vai, cara, boneca O bichão anda, menino Olha Tem lá embaixo, ó Ô, caba duro, menino Passando do lado do hop rara agora Vamos na tora Vamos na tora Da hora Daqui a pouco nós chegamos Ih, rapaziada Olha quem tá chegando ali, ó Depois de muito perrengue, gente Ó Chegamos Graças a Deus, hein, Adriano Ô, graças a Deus Tô aqui Olha aí, galera Torinha chegou Olha aí, ursão Você falou que ia chegar cedo, hein, velho Não, mas você souber essa história, filho Eu vi lá Era pra chegar cedo Foi Deus que livrou, filho Foi Deus que guardou nós aí Olha Vamos descer? Quer subir lá? Vamos descer a bichona aí agora Oi? 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 Olha aí, galera Nós tava esperando o motozão chegar O motor da Marajó Nem tá mexendo com o Pampa, com o Marajó E esse caba aqui que tava trazendo Olha o ursão aí Viciado Cuidado aí, peraí, peraí Eita, meu Deus do céu Só pra ficar bom o vídeo, pra lembrar Sabe o que vai hoje ainda? Arapongas Aí Não brinca, não Arapongas é no Paraná? É Caramba Tem que ter um motor de Mercedes Vamos buscar Meu Deus do céu Os homens é tudo doido, gente Olha Nossa É luta, hein Madrugada eu vou sair mesmo Ó Qualquer coisa você chama esses cabaqui Desmanche AP Olha aí Desmanche AP, alta performance E auto peças trevo Desmanche também, né? Tem aparelho aí? Tem um telefone aí, ó Tem Show de bola, viu, galera? Já vai passar o... Olha o ursão Vai trabalhar, ursão É bagaceira, menino Olha o motorzão aqui do Chevette, ó Detalhe, eu comprei o... O motor dele Fez um precinho bom pra mim Ó Plaquetinha do Detran Nota fiscal Tudo certinho, né, ô... O Adriano É só montar, gente Transferir Claro, eu vou dar uma revisão Na parte de baixo O cabeçote eu já tenho Com válvula nova Retificada Dá uma revisãozinha Eu vou dar mais uma ideia aí, ô Mas aqui Com nós o dilema é o seguinte Se nós não tiver, né? Sabe quem tem Aí sim, ó Os homens desenrola É Da hora Se não tiver, nós vamos buscar Tá em Parapongas agora Buscar um motor? Tá bem O São já tá com um aparelho aí Que deu um BOzinho na Hilux dele aqui Negócio de freio É É Vamos ver o que aí BOzinho Não, um BOzinho desse não é nada Em visto da roda cair na bandeirante, Douglas Tá no hidrovato, cara Nossa Travou Trava Travamos Hoje foi Que coisa, né? Hoje eu tomei café Hoje eu não almocei Eu almocei Ó A torinha aqui Tá me derreendo Vem Eu ainda busquei uma mamitona Da hora Ele buscou Vamos pedir umas pizzas aí Pra você comer Aí sim Bom, rapaziada Graças a Deus Cabeça branca Dono da lança Graças a Deus Deu tudo certo, né Adriano? Já chegamos aqui no urção Olha onde a torinha Tá enchendo a tela Enchendo a tela Que da hora, viu? Chegou inteira Chegou inteira Graças a Deus Deu trabalho, né Adriano? Gente, ó O que aconteceu com nós Ela vem embora Quem me acompanhou no Instagram Que é Arroba Jorge Passarote Viu todo o perrengue aí Tipo, minuto a minuto A gente mostrando pra vocês Esse cara aqui foi ninja, gente Sério mesmo Não Foi ninja por quê? Pra um leigo Nós tava trazendo na Hilux Pra um leigo O que aconteceu? Tipo, o pneu não estourou O pneu arrancou Saiu fora Vocês viram aí E ele teve o maior calma De sustentar o carro Na velocidade Parar gradativamente Né? Pra não Meu Você tá de parabéns, cara E o dia foi sensacional Mais uma amizade aí Que a gente fez, ó O Adriano Do desmanche trevo Desmanche AP Alta performance, né? É isso aí? Não Não, mas AP Alta performance Na verdade A minha esposa chama Ana Paula Eu coloquei Ah Mas você sabe que o motor AP É alta performance O meu forte é vender AP Da hora Então é isso aí Agora Vamos fazer o seguinte Vamos fazer Ó Como que é? AP Vida Sem Sem Vida Ó Vamos fazer o seguinte Agora então Vocês vão brilhar Encosta aqui Vocês estão muito A torrinha já brilhou Agora é hora de vocês Ó Ó Vocês vão brilhar E encerrar esse vídeo aí Ó Na hora Encerra O ursão já sabe já Desmanche AP Desmanche trevo Power hot Serviço automotivo Ó Tá lotado aqui galera Tem que agendar né Douglas Com você agendar Qual que é o Whatsapp O Whatsapp mudou né O 34590610 34590614 DDD11 Top demais O seu Sabe de qual? Um Ó Ó Tem aqui ó Ó Não precisa E ele já virou na estratégia O que é que isso é péssimo? 919974070877 Manda pra qualquer lugar do Brasil Aonde? Mas entrega Entrega Não tá entendendo não Vai entrega Entrega Envia Bagaceira toda Nós já foi pra Brasília Entregar o motor de Honda K20 Ramon DSi Em 15 dias Duas vezes Eu e esse cara aqui ó Os homens é desenrolados Tem um negócio que é bom Porque ele não tiver E sabe quem tem Sim Não tiver Eu sei quem tem Então fechou Brilhou demais Muito top O dia Londrina Araponga Já foi pra Merced Aqui ó Toca aqui Toca aqui O que precisar Nós arrumamos Aê moleque Toca Valeu Tamo junto Agora é Acelerar aqui Pra gente montar esse bichão Né Urção Quero ver roncando Quebrando a biela A biela não A mocinética Eu quero fazer Arrancar a mocinética Aí dela Valeu Tamo junto